Oi meus amores, como que vocês estão? Iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Então meus amores, eu fui até o centro pra tá comprando umas coisinhas pra mim, pro meu filho e pro meu outro filho também. E é isso, aí já é o centro da minha cidade, onde eu moro, aí nisso já cheguei em casa, comprei essa tinta pra mim, tava todo meu cabelo, na verdade queria outra, mas não encontrei e aí trouxe essa. Aí comprei esse Céreos Facial aí, que é de rosa mosqueta, que eu já tô usando, tô amando, comprei da minha sobrinha. Aí eu ganhei essa caixa de pó da minha mãe, aí também comprei essa máscara aí, da minha sobrinha, vou tá usando pra falar pra vocês se é bom. Aí também comprei essa bolsinha aí, na verdade eu queria uma preta, só que não tinha, daí eu comprei essa rosa. Mas vou tá comprando uma preta, ó, olha a alça dela, que coisa mais linda. Eu amei. Linda mesmo, né? E esse Céreos Facial aí, gente, eu tava com o rosto bem manchado e eu notei que eu tô usando e ele tá clareando, sabe? Eu só uso à noite, assim, pra dormir mesmo, aí de dia eu não uso. Aí eu também ganhei esse vestido aí de uma amiga minha, da Lu, eu amei, ó, ele é todo de veludo, muito lindo mesmo, no corpo fica bem maravilhoso. Aí também ela me deu essas lingerie aí, ó, eu amei, ó, uma mais linda que a outra. Aí tem mais outro que ela deu também, que tá pra lavar, que eu já usei. Olha só, que linda. E duas brancas, e ganhei essa daí da minha mãe também, ó, bem bonitinha também. Quero agradecer pelo presente que ela me deu. E também, passei no depósito, comprei um chuveiro, porque tava sem. Comprei um chuveiro desses normalzinho mesmo. Aí usando pra quebrar o galho aqui. Aí também passei na lojinha, comprei essa sandalinha, gente, olha só que linda. Eu fiquei em dúvida nessa preta e na rosa, aí trouxe a preta. Aí também comprei essa bota aí pro meu filho, essa bota caltra aí, ó. Ele vai tá indo na cavogada, ele pediu pra mim. Eu comprei essa bota e uma camiseta caltra também. Olha só que camiseta mais linda, eu amei, ó. Ela é preta e tem esse desenho amarelo. E minha frente também, tem alguma coisa escrita. Eu não sei o que é. Aí também, o Hortuzinho ganhou o presente, o pai dele pediu pra mim lá na loja, comprar roupa pra ele. E eu fui lá e comprei. Ele ganhou bastante roupa mesmo. A gente comprou, não sei se foi quatro ou seis cuequinhas, né. Pra ele tá usando. Aí também comprei coisinho pra ele, comprei camisetinho, ó. Ele mostrando, ó, que coisinha mais linda. E ele é assim, o Hortuzinho, ele compra roupa e já quer usar. Ele não é de ficar guardando roupa, não. Aí o que eu fiz? Coloquei as roupas, porque eu comprei tudo bom pra usar. E as outras que tava meio feinhas, eu peguei e tirei. Que daí não vai tá usando mais. E ele amou. Ele ama arrancar etiqueta de roupa. Aí nisso também, minha mãe veio me visitar, trouxe esse queijo. Gente, que delícia de queijo. Olha só a grossura desse queijo. Tipo um cafezinho quentinho, bom demais, né, pessoal. Muito gostoso mesmo. Aí também, ela me trouxe essa lata de doce de abroba. Uma delícia. Aí estou eu colocando um pouco pro Hortuzinho. Mas o Hortuzinho, ele não gosta muito de doce de abroba, não. Ele só deu uma experimentadinha e não quis. Aí eu também não sou boba, né, coloquei um pouco pra mim. Um pouco não, bastante, né. E com um pedaço de queijo. Que eu gosto de comer queijo com doce de leite. Mas como eu tinha doce de leite, comi com doce de abroba. E é isso. Aí também já fui pra fazer meu almoço. Fiz um feijãozinho fresquinho da hora. Uma bistequinha e mais esse arrozinho aí. E é isso, meus amores. O vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo. Fique com Deus e até o próximo.